E da Rádio Brasil, tá tudo bem, né? Hoje tá frio, graças a Deus, né? Depois de um calor insuportável, hoje tá mais fresquinho. A Bikeyla, se apresente, você é de Cobain, você já atua com crianças, adolescentes, né? Você faz algum tipo de ação social junto à comunidade? Qual a profissão que você hoje segue, né? Além de, de repente, fazer um trabalho social aí na cidade? Fique à vontade. Meu nome é Bikeyla Moraes, tenho 44 anos, sou advogada, atuante na área trabalhista, com ênfase na área trabalhista, mas eu gosto também dessa área de família. E eu trabalhei por 11 anos como auxiliar de desenvolvimento infantil, até então, né? Monitora de creche, houve a mudança o ano passado da nomenclatura. E também concorri às eleições passadas, né? Então, hoje eu atuo como suplente do conselho tutelar. Então, quando eles precisam tirar férias ou alguma licença de saúde, eu estou atuando. Eu moro há mais ou menos uns 12 anos ali na Zona Leste, no Jardim Pérola, porém, eu sou ali cria do Vista Alegre. Fui criada ali por mais de 30 anos no Jardim Vista Alegre, Parque do Lago, por ali. Agora, você disse que já assumiu, né, em algumas oportunidades aí a suplência, né? Estar fora, como eu estou falando aqui, é uma coisa e estar dentro do conselho é outra, né? Se for a leita amanhã, e aí? Aí já não vai ser mais 2 ou 3, 30 dias, né? É, aí é um trabalho... Aí vai ser 4 anos de muito trabalho. Sim, é um trabalho árduo, né? É um trabalho, assim, que exige muito, muito do psicológico, do emocional e do físico do conselheiro que está lá atuante. Tem situações amenas e tem situações de alta complexidade que você acha que é impensável, né? Nossa, acontece isso mesmo? Sim, acontece. E, às vezes, a gente está ali atuando no conselho tutelar, não, todos os dias é a mesma coisa, os mesmos casos, embora os casos sejam parecidos, cada caso tem que ser tratado na sua especificidade, na sua individualidade, né? Porque as medidas que serão aplicadas, ela tem que ser vista o contexto familiar, tudo o que aconteceu ali, né? Para que chegasse naquele ponto, para que o cidadão viesse até o conselho ou para que ocorresse a denúncia. Então, o conselheiro, ele tem que ter esse olhar, né? Saber filtrar e depois aplicar as medidas cabíveis ali previstas no ECA. Na lei ali, isso mesmo. Isso, sempre na lei. Estatuto da criança e do adolescente. Você foi a última, né? Agora, suas considerações finais. Convida aí a sua população, seus futuros eleitores aí, para irem às urnas no próximo domingo. Então, é isso. Embora as eleições do conselho não sejam obrigatórias, ela é facultativa, mas você, cidadão barbarense, não deixe de exercer cidadania. Pratique a democracia municipal, pelo menos aqui local. Procure um dos pontos de votação, que dessa vez tem lugares específicos, não é mais no colégio mais próximo, de casa, né? Então, você procure ali a sua sessão ali, né? E no dia 1 de outubro, você escolhe ali, você vote e escolhe ali um dos conselheiros tutelares ali, para representar aí as nossas crianças e os nossos adolescentes. Só? Não, tem o meu número. Ah, bom. Não, meu número é 51. Então, no domingo, dia 1, você vote 51. Abraça essa ideia. Abraça essa ideia.